Música Boa tarde, Mr. Rui Carvalhau. Ativizamos na 20ª jornada do Campeonato de Portugal Série A, mais concretamente ao jogo que opõe o Clube Desportivo de Cerveja Ombro Inense. Místeres, nesta que é a melhor fase da equipa em termos de resultados, o que espera do grupo para o jogo no domingo? Boa tarde, como referiu, esta é uma fase positiva que estamos a atravessar, fruto de duas vitórias consecutivas que conseguimos alcançar com muito sacrifício, com muito esforço, com muita dedicação do grupo de trabalho, e aquilo que esperamos é que isso volte a acontecer neste domingo. Sabemos que é um jogo muito difícil, uma equipa com muita qualidade, que vem fazendo um bom campeonato, está nos lugares cimeiros, e isso é prova mais que suficiente da valia da equipa do Merlinense. Nós temos que ser iguais a nós próprios, entrar com toda a determinação, com toda a humildade que temos tido nestes jogos, e que nos valeram a conquista destes seis pontos muito importantes nos nossos objetivos, e o que temos que fazer neste fim de semana é isso mesmo, é ser iguais a nós próprios, encarar o adversário com respeito, com humildade, mas também com muita ambição e com muita confiança de que estamos em nossa casa, portanto, os nossos adeptos, e que temos valor e condições para somar mais três pontos, que serão também muito importantes naquilo que é a nossa luta até o final da época, pela manutenção do Clube Esportivo de Serveira nesta divisão. Naturalmente, estando a época, nesta fase de mexida nos plantéis, o próprio Clube Esportivo de Serveira, abdicou de dois dos seus melhores ativos, o próprio Passos Ferreira, o outro para o Berço, estamos a falar claro, claro está, do Eduardo e do Jota, respectivamente, a minha pergunta vai no sentido de saber se estão previstas mais mexidas, tanto a nível de saídas como de entradas. Como referiu, são dois jogadores que saíram do nosso grupo de trabalho nos últimos tempos, acharam que tinham outras oportunidades na carreira que seriam melhores para o futuro deles, e nós só temos que respeitar e, obviamente, desejar as maiores felicidades no futuro de cada um deles, e trabalharmos com quem temos neste momento no plantel. Não se prevê em saídas, porque também não podemos estar a abdicar de mais jogadores, e também acredito que os jogadores que estão neste momento no Serveira também querem continuar a fazer parte do trabalho desta equipa e deste clube para conseguirmos os nossos objetivos, tanto não se prevê em saídas. A nível de entradas, estamos a perspectivar que consigamos uma, no máximo duas entradas, para reequilibrar o grupo de trabalho, tendo em conta estas saídas e também algumas lesões de longa duração que temos já há muito tempo, casos do Ruineta e do Igor, portanto estamos à procura de soluções, algumas poderão já estar identificadas e estamos a tratar de conseguir chegar a acordo com esses jogadores, portanto acredito que nos próximos tempos, entre um, dois jogadores para o grupo de trabalho do Clube Esportivo do Serveira, para nos ajudar naquilo que são os nossos objetivos até ao final da temporada. Por fim, e passando para um plano mais pessoal, perguntava-lhe como foi a sua integração nesta nova realidade do Clube Esportivo do Serveira, e como está a encarar este novo desafio? A nossa integração foi muito boa, foi muito positiva, foi muito facilitada, quer pela direcção, quer pelos jogadores, quer por a estrutura que está à volta da equipa. Estamos-nos a sentir acarinhados, estamos-nos a sentir bem recebidos, estamos-nos a sentir valorizados, estamos a sentir que o nosso trabalho também está a ser bem aceito por toda a gente, quer pela direcção, quer pelos jogadores. Obviamente que nisto também ajuda os resultados positivos, trazem também muito isto. Ainda bem que isto está a acontecer, porque nós não temos tempo a perder, temos que somar pontos e, fundamentalmente, nesta fase não podemos perder pontos. E esta integração está a correr muito bem, e as vitórias também são fruto disso, são fruto de nos estarmos a sentir bem, motivados, confiantes, contentes com o trabalho que está a ser desenvolvido por toda a gente no clube, e vamos sempre melhorando, vamos sempre afinando o nosso trabalho, e percebendo, no fundo, o que é o trabalharmos todos juntos, direcção, equipa técnica e jogadores, e acreditamos que isto ainda vai ser melhor daqui para a frente, e que vai resultar naquilo que é a obtenção dos objetivos a que nos propusemos para esta temporada. Muito bem, mister, boa tarde e boa sorte para o jogo do domingo. Obrigado e boa tarde. Música 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 Música